Tensão e nervosismo Agora em qualquer momento, se vocês quiserem sair dessa situação, a gente tira rapidinho Durante mais de uma hora, dois criminosos mantiveram três pessoas sob a mira de armas Depois de assaltar um empresário, que saia de uma agência bancária, os dois assaltantes chegaram a trocar tiros com segurança de um posto de gasolina Botaram a arma e muito tiro, balharam segurança nossa Rapidamente, equipes da Rotam, Polícia Militar e do COI chegaram à rua Paulo Maranhão, centro de Ananindeua e cercaram o local A irmã de um dos assaltantes foi chamada para ajudar nas negociações Ele falou que ele vai fazer o que estão pedindo, ele só está esperando o advogado, ele vai colaborar numa boa, foi isso que ele disse Além dos jornalistas, os criminosos pediram a presença de um advogado, mas o profissional teve problemas para chegar, o que deixou o clima mais tenso Para provar que estavam de posse do dinheiro roubado, os assaltantes colocaram as notas sobre uma das janelas da casa Levaram o dinheiro, só que felizmente a PM, ela vinha passando, ele pediu o apoio e a PM conseguiu interceptar aqui na entrada da rua Cerca de uma hora e meia após o início do assalto, os criminosos finalmente davam sinais de que iriam se entregar Irritados com a situação, moradores da área gritaram bastante no momento em que o primeiro assaltante se rendeu Mas calma, Cristina contou como se transformou em refém dos criminosos O que eles falavam para vocês? Que era para a gente entrar, que tinha polícia lá fora, que não sei mais o que, falaram um bocado de coisa para a gente Aí a gente ficava lá quieta, ele pegou, botou a minha tia arma na cabeça da minha tia Inscreva-se Obrigado.